Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é um frango com creme de milho que fica mesmo uma delícia, vale a pena conferir aí, tá bom? Deixe já, deixe aí o seu like, tá? Clica aí no joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e essa receitinha de hoje nós vamos começar cozinhando o frango e vamos então para o preparo dessa delícia pessoal aqui na panela de pressão eu vou colocar azeite, eu vou aquecer o azeite você pode estar usando óleo, tá? O óleo é da sua preferência vou estar aquecendo o azeite aqui, vou colocar alho aqui eu tenho alho picadinho, amassado, vou adicionar aqui lembrando pessoal, sempre que eu vou fazer o frango desfiado eu já gosto de cozinhar com todos os temperos, né? Para ficar bem saboroso mesmo eu cozinho com todos os temperos normalmente aqui eu vou estar adicionando cebola picadinho pimentão deixar fritar um pouquinho aqui só para dar uma murchadinha, tá bom? e aqui gente, eu tenho um quilo de frango vou adicionar orégano, uma colher de sopa, um tablete de caldo, caldo de galinha pimenta do reino e vou colocar um temperinho que eu tenho aqui de alho e sal também vou estar adicionando meia xícara de molho de tomate e aqui eu vou colocar a água o caldo do cozimento você reserve, tá bom? porque para essa receita nós vamos usar agora aqui esperar até que o meu frango cozinhe e já já eu volto com vocês e agora gente, dando continuidade a nossa receitinha eu vou colocar aqui no liquidificador duas latinhas de milho verde escorrido vou colocar também duas colheres de sopa de margarina você pode usar margarina ou manteiga, tá bom? e duas colheres de amido de milho duas colheres de sopa de amido de milho e lembra que eu falei para vocês para reservar o caldo do cozimento do frango? então, nós vamos adicionar aqui também um litro do caldo não precisa coar, tá? após bater a mistura no liquidificador você vai levar aqui, ó colocar na panela levar até o fogão e misturar misturar bem até que esteja cozido não pode sair daqui para não empelotar porque você colocou amido de milho então vamos ficar aqui misturando mexendo até cozinhar lembrando pessoal que nesse momento aqui você pode estar conferindo o sal dá uma experimentada vê se está bom o sal e tenha cuidado para que no cozimento do frango você não coloque muito sal porque sal, gente não é bom para ninguém principalmente para quem é hipertenso sal é um veneno depois de descer o frango coloque ele no refratário e com o creme já bem cozido está um cheiro, gente você vai colocar está bem quente ainda você vai colocar o creme sobre o frango vai despejar aqui está bem saboroso você vai colocar 200 gramas de requeijão cremoso vai colocar aqui as colheradas de requeijão cremoso lembrando que esse creme já está está bem quente aqui eu estou utilizando 200 gramas mas se você quiser colocar um pouco mais fique a seu critério e agora pessoal coloque ainda por cima aqui do nosso creme mozzarela olha só ralada eu ralei essa mozzarela no ralo grosso tá bom olha só pessoal eu deixei no fogão no forno do fogão apenas para derreter a mozzarela e agora eu vou colocar aqui batata palha olha só gente isso aqui fica uma delícia para você saborear com arrozinho branco é muito bom bom mesmo bom gente agora eu vou tirar aqui um um pouquinho dessa delícia aqui para nós experimentarmos olha só olha isso gente olha só gente como eu sempre digo top delícia mesmo pessoal se você gostou do vídeo de hoje deixa lá o seu like tá bom se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho compartilhe aqui o nosso canal tá bom e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau